Lunático que se foda! So we'll keep the bagel! Unmatcha no Kisitagi! So we'll keep the middle! Elden power! Sentient can't go out to my seminar Elden power! Se eu te passar bolachas por debaixo da porta Sou eu que tô casando Bolachas debaixo da porta que eu tô casando Se eu tomar o sol bater e me dizer que tu é o canal Se eu achar que eu sou o hipnático que se foda Sou eu que tô pagando O mágico que se foda Sou eu que tô capando Se eu tô capando